Boa tarde Laura, boa tarde pessoal de casa. Olha, por enquanto hoje pela manhã a movimentação aqui tanto por parte dos moradores quanto dos operários aqui próximo ao viaduto na Avenida Pedro I foi muito tranquila. De acordo com a Defesa Civil, nessa primeira fase de desocupação dos prédios Antares e Savana que começou a ser feita ontem, moradores de 42 apartamentos foram notificados e orientados a deixarem o local. Porém, desse total, apenas 8 famílias deixaram suas casas e se mudaram para o hotel. O restante, as outras 34 famílias optaram por ficar, continuam morando lá, não tem previsão do que vai acontecer. Muitas ficaram, exatamente como mostrou na reportagem do Eloy, por causa dos bichos de estimação. Quanto a essas pessoas que optaram por ficar, a Defesa Civil informou que vai continuar monitorando os prédios, porém, lava as mãos. Qualquer problema, qualquer risco que acontecer a partir de agora, essas famílias que ficaram vão assumir os riscos. A advogada que responde por essas famílias diz que vai procurar o Ministério Público e que vai entrar com um pedido de medida protetiva pessoal e financeira. No mais, como ainda não há previsão de quando deve começar a retirada, a desocupação dos prédios, essa segunda fase, ainda não há, porque exatamente ainda não há previsão de quando deve começar a ser demolida essa segunda alça do viaduto, Batalha dos Guararapes, Laura. Ok, Débora, muito obrigado.